O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credi no evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo no título, a gente vai gravar reagindo ao álbum do casamento, que depois de meses ficou pronto, né? Na verdade já estava pronto há algum tempo, mas agora que meus seguros saíram aqui para Recife e eu nem vi nem a capa dele ainda. Está até embalado aqui ainda, então vai ser a reação de primeira para vocês. Aí eu vou deixar aqui no cantinho, para vocês acompanhando no mesmo tempo que a gente. Bora? Bora. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Já deixe like no vídeo, siga a gente no Instagram e bora para o vídeo. Sim, bora! Bicha pesada, viu? Que lindo! Vou mostrar a capa para ele isso. Olha isso, olha esse casal! Gente, sério, essa daqui é uma das minhas fotos favoritas do casamento. A capa dele é dura. Atrás é só a continuação da foto. Falta a filmagem do casamento, né? Que a gente também não teve acesso ainda. Então, quando a filmagem ficar pronta e eles enviarem para a gente, pode deixar que a gente também vai gravar reagindo. Para mostrar para vocês. A ideia que eu tive de reagir foi porque não vou conseguir postar todas as fotos do casamento no Instagram, né? Então, é uma forma de todo mundo ter acesso às fotos do nosso casamento. Nada melhor do que fazer um vídeo reagindo a todas as fotos e mostrar para vocês, né? Bora começar! Partiu! Espero que eu não chore. Pia, já começa com uma coisa linda das... Ai, meu Deus do céu, meu vestido! Que lindo, amor! As fotos do dia de noiva, né? Maninha, que saudade! Ai, amei! Um beijo na Inha também! Ai, sério, eu recomendo demais, meu dia de noiva foi espetacular! Amei demais! Dia do noivo, né, também! Também estava arrumadinho! Olha que coisa mais linda da minha vida! Não foi sua noiva, não! O noivo também estava... Meu sogro, olha! A beca do sogro! Espinha mesmo! Não, me falem nos comentários se vocês acham meu marido parecido com meu sogro, porque é assim, eu não acho! Eu não acho ele parecido nem com a mãe dele, nem com o pai dele, é do mesmo jeito comigo! Eu não me acho parecido com os meus pais, mas, né, eu acho que o que ele mais parece com o pai dele é o branco do olho, de resto... Ah, controvérsias! Não acho parecido, não é? Não acho parecido, não! Mas, enfim, deixe nos comentários! Ah, é só isso da decoração! Então, tá sendo mais aqui que a gente tá conseguindo saber como é que foi a decoração do casamento, porque no dia não dava pra ver nada, né? Não tinha como a gente prestar atenção em nada! Olha! 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 Olha essa foto! Ficou lindo, né? Muito, muito lindo! Cara, minha mãe é muito linda! Olha isso! Meu Deus do céu! Ai! A minha princesa! Minha sobrinha, né, que vocês já conhecem! E minhas primas! Olha que linda! A Alana inventou a festa! Todo mundo fica apaixonado por ela! E a gente ainda não consegue acreditar que ela conseguiu entrar no casamento, né? Difícil foi segurar ela pra não entrar antes do que todo mundo! A entrada com o painho, né? Olha o olhar desse homem! O olhar de um homem apaixonado! O olhar emocionado, porque ele chorou! Eu dizia a ele, você tá a gente casado! Se no dia do casamento eu cheguei lá e se você não estiver chorando eu vou entrar de novo pra você chorar! E não tem graça, né? Se não chorar, gente! Que lindo! Meu Deus! Olha! Bem emocionado ele! Que coisa mais linda! Ai, sério! Que foto! Que foto! Olha! Olha! Olha como ficou o rabão do vestido! O rabão do vestido! O véu do vestido! Exatamente! O véu do vestido! Meu cabelo! Ficou muito bom! O véu do vestido transparente com o teu cabelo aqui! Ficou ocupando a passarela todinha certinho! Ficou muito linda essa entrada! Ficou! Muito, muito linda! Olhando por outros ângulos agora! Olha seus pais! Olha a sua visão de sorriso! Que mais linda, gente! Todo mundo muito lindo! Aham! Sério! Essas daqui são as minhas fotos favoritas! Que foi a hora da gente orar, né? Essas fotos com o véu! Sério! Fiquei apaixonada mesmo! Tipo, muita gente também ainda não sabe! Mas a gente não teve uma cerimônia, né? Numa igreja e tudo! Na doutrina da nossa igreja não tem isso! Apenas um ancião foi lá no casamento e fez uma oração! Só apenas isso! E aí quem se sentia confortável ajoelhou, né? Quem se sentia confortável! E orou junto! E quem não se sentia confortável só ficava no canto esperando! Mas foi lindo! Foi incrível! Ah! Erradaça! Minha irmã! Que vocês ainda não perguntam! Linda! O primo do teu primo, olha! Joãozinho! Quem disse que essa menina tinha 12 anos? Olha! Uma das minhas fotos favoritas também! Essa deu sorrindo! Essas unhas estavam enormes no dia! Foi uma graça no casamento do civil que foi um dia antes! Porque eu tinha colocado a unha na quinta, né? Feito o alongamento! E aí no casamento na sexta eu não sabia escrever com a unha grande! Eu tremia tanto já de nervoso no casamento! Nem escrevi meu nome não certo não no casamento! Quase não conseguia! Hoje em dia eu sou acostumada já com a unha grande! Mas dormia! Nossa! Sério! Tô apaixonada! Ai gente! Temporada não! Mas essas fotos... Ficaram lindas demais! Ai eu emocionada chorando! Eu não me segurei tanto gente! Sério! Quem viu o vídeo né? Da hora que a gente leu os votos sabe o tanto que eu me segurei pra não chorar! Porque né? Foi muito difícil pra gente no dia do casamento! Porque um dia antes eu perdi o primo meu! Então assim... Era um sentimento... Eu já tava com um misto de emoções né? E mais uma ainda! Um dia antes! Então foi bem complicado mesmo se segurar pra não chorar! Digo mesmo! Nós éramos muito próximos dele! Ai olha meu beijo! Olha esse beijo! Olha João Vitor! Meu melhor amigo que comandou né? Assim... Como é que chama? Não é cerimônia? Ah é! Ele foi o orador! Meu melhor amigo! Foi meu orador do casamento! Exatamente! Que comandou né? Assim... Dizendo... Ah agora pode falar os votos! Sabe? Foi muito incrível! Foi muito especial pra mim! Olha meu cabelo! Agora que eu tô tendo detalhes melhores assim... Vendo do penteado! Porque... Foi muito corrido no dia! Esse beijo aqui ficou... Ficou linda essa foto né? Demonstrou exatamente... O que você tava me sentindo no momento! Esse beijo ficou bem apaixonado! Bem calino! Não! E aí eu tava com um gloss né? Na hora! Que a gente se beijou! E quando saiu ficou a marca inteira assim na boca dele! Foi engraçado! Ó vou ter essa quarta foto aqui! Foi a hora que eu comecei a limpar a boca dele! Porque sujou tudo! Essa terceira foto! Eu sou apaixonada nessa foto! Sério! Muito linda! Nossa mesa do bolo! Que era de mentira! Nós pedimos um bolo fake! E tinha mais dois bolos pra servir né? Esse aqui era só de enfeite mesmo! E pra servir tinha um bolo de noita né? Aquele de massa de bolo de noiva mesmo! E um outro normal! Que eu não gosto de bolo de noiva! Cara buzinando! Não é se esse bolo fosse verdadeiro! Eu teria comido tanto! Uma coisa que a gente não fez muito foi com medo! É! Eu pensei que eu ia comer até o matador não der vontade! Mas na hora eu comi um pedacinho de carne e uma colherzinha de arroz e fiquei cheio! Acho que por causa do nervosismo! Quando a gente saiu da cerimônia! Assim! Quando acabou tudo! Aí a gente saiu pela passarela e tudo! O pessoal começou a jantar! Aí levaram os petiscos pra gente! Que a gente ficou numa garagem assim reservada! Até depois voltar pra festa! E aí levaram o suco e os petiscos assim! Mas a gente mais conversou né? Sobre como tinha sido o dia de um né? E do outro! Do que comeu! No finalzinho da festa! Depois que a gente já tinha feito toda a sessão de fotos! É que foram servir a janta pra gente! Mas! Eu não tinha natureza nenhuma pra comer! Comida mesmo! Tipo! Ah! Nem lembro qual foi o cardápio! Não faço ideia! Mas eu sempre disse frita em salgados e traga o salgado pra mim! Sobrou muita comida ainda! E eu comi esses docinhos depois! E tava uma delícia! Nem tive tempo pra comer na verdade! Nem eu nem ela! A gente ficou pra lá e pra cá! Tentando dar atenção pra todo mundo! Recepcionar todos! O tempinho que parou pra comer! Malta o tempo de comer! Era a gente começar! Dava uma garrafada e chegava alguém! Tinha uma foto com a gente! A gente tentou ser receptivo com todo mundo! Então assim! Chegava! Vamos tirar uma foto com a gente! Na hora! Os dois levantavam e ia lá e tirava a foto! Ele voltava! Dava mais duas garrafadas! E ia tirar a foto! É a sessão de fotos agora! Com o pessoal! Meus pais! Depois com a minha irmã! Depois com a minha família! Muita gente pergunta! Eu tenho um irmão mais velho! De 23 anos! Mas ele mora em Santa Catarina! Então ele não conseguiu vir para o casamento! Infelizmente! Não temos fotos! Abraço pro Vitor! Até agora! Esperando pra conhecê-lo pessoalmente! A nossa segunda fileira é a família do Diego! Muita gente pergunta também! Ele tem dois irmãos! Um irmão mais velho! E uma irmã mais nova! Mas os dois moram em São Paulo! Aí depois tem minha tia! Meus amigos! O ancião da nossa igreja! Nessa terceira foto! Nessa quarta foto da última fileira! É minha mãe! Com a minha avó! A mãe dela! Com os casais de padrinhos! Que foram 16 padrinhos! 16 casais na realidade! A princípio seriam 20 casais! 10 para cada um! Um pouco exagerado né? Quem sabe! Mas alguns acabaram naturalmente não indo! Devido a pandemia e tudo mais! E contratempos que sempre acontecem! E acabou ficando 16! Mas é até que ainda foi bastante! Eu amo essas fotos também na parede do bolo! São lindas! Aqui é o página que fala! Não entrou! Não conseguiu entrar! Foi só a Alana mesmo que entrou! Nossa! Olha a modelo! Ela é modelo ela gente! Que foto mais linda! Olha isso amor! Nem lembrava dessa foto! Foi linda demais! Olha essa! Não sei se eu já contei em algum dos vídeos que a gente falou sobre o casamento! Mas eu falei que tinha que ter uma foto clichê! Dos casamentos antigos! Que era a famosa foto! Com os braços cruzados assim tomando champanhe né? E aí na hora do casamento eu digo! Traga um champanhe sem álcool aqui por favor! E eu tenho que fazer essa foto com ele! Porque eu sempre vi em todos os casamentos que eu fui! Como é que não ia estar no meu! Exatamente! Pronto! Essa daqui! Resume nossas fotos favoritas do casamento! Eu já falei isso em umas 10 páginas! Mas essas fotos aqui foram... Ai que maravilha! Que coisa mais linda! A hora que eu joguei a buquê que eu fui trollada né? Se eu deixar algum vídeo da hora que aconteceu isso eu vou deixar pra vocês! Um, dois, três e já! Fourth! Ahahahahah! Ahahahahahah! Mas né! Minhas amigas me trollaram! Na hora que eu joguei todas elas correram! E quem pegou? Minha prima! Que vai casar por ultimo mês! Minha prima que já está casando daqui a pouquinho! Mal pegou porque já está casando... Mas brincadeira, eu já tava com o casamento marcado, né? Ai, essas fotos também ficaram lindas. Pra quem não sabe, né, o nosso casamento foi na chácara dos pais dele. E a iluminação do pessoal foi incrível. As fotos também. Meu Deus do céu, que foto linda. Não acredito que já acabou. Ficou tudo muito lindo. Olha, já ficava muito lindo. Eu ainda vou ver esse, ó, umas 10 mil vezes, gente. Isso é doido, olha isso, ó. Eu ainda vou ver, sim, umas 10 mil vezes, com certeza. Vou dar um bom lugar aqui pra deixar assim limpo e feito. As pessoas chegarem aqui em casa, já vou oferecer. Vamos olhar o álbum do meu casamento. Mas enfim, gente, este foi o nosso álbum do casamento. Eu estou encantada, como eu falei. Eu ainda vou olhar esse álbum umas milhões de vezes ainda. Mas aguardem que quando saia o vídeo da filmagem a gente grava reagindo também. Que eu acho que eu tô mais ansiosa pra ver a filmagem do que as fotos. Porque as fotos do casamento eu ainda tive acesso a algumas. Mas a filmagem eu não tive acesso nenhum. Então, assim, eu tô com muita vontade de assistir pra saber realmente como é que foi lá, né? Muitos detalhes eles gravaram. É, sim, né? Sem a gente estar também. Então, tô muito ansiosa pra ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, faz o que, amor. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixa o joinha. Ativem os sininhos de notificação. Sigam a gente no Instagram. Pra gente saber que vocês assistiram o vídeo até aqui. Comentem. Alguém. Um beijo, fiquem com Deus e tchau. Ai, meu Deus do céu. Tá muito lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.